Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Hoje o Vanderlei foi preso, ele está nesse momento na penitenciária em Goiás e pode ser transferido para São Paulo. O Vanderlei deve aguardar o julgamento na penitenciária e o desembargador, ele revelou por quais motivos o Vanderlei deve permanecer preso. O Luiz Bate acabou de noticiar a prisão do Vanderlei oficialmente através do Cidade Alerta na Record. A seguir eu vou deixar um áudio onde o Luiz Bate lê esse documento que foi enviado pelo desembargador e nesse documento o desembargador enumera vários fatores que justificam sim a prisão do Vanderlei que havia sido negada por autoridades de Porto Ferreira. Vanderlei Menezes dos Santos, denunciado como em curso o artigo tal em concurso material de crimes por motivo torpe, violência doméstica, familiar contra Lucilene por razões do sexo feminino, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a vítima, a defesa da vítima. Vanderlei, de acordo aqui com as informações levantadas e relatadas, destruiu... Olha aqui. Destruiu e ocultou o cadáver de Lucilene Maria Ferrari. Vanderlei inovou o estado de coisa a fim de produzir efeito em processo penal. Vanderlei ofereceu dinheiro à testemunha Jéssica para fazer afirmação falsa em inquérito policial com o fim de obter prova destinada e produzir efeito em processo penal. Vem pra mim, por favor. Ou seja, o juiz está convencido que o Vanderlei tem indícios suficientes que comprovam a autoria do crime e que também ele tentou comprar uma testemunha falando que ela procurasse a polícia para afirmar que no dia do sumiço da Lucilene, às sete horas da noite, ela estava na casa com ele, para ele ter um álibi para explicar onde estava às sete horas da noite. Onde é que fala aqui? Destruição, ocultação de cadáver, fraude processual, exploração de prestígio, corrupção de testemunha. Todos em conexão com o crime de homicídio visando sua impunidade, diz o juiz. Se não bastasse, enquanto liberdade, Vanderlei destruiu provas. E olha aqui, isso me chamou a atenção, eu nunca tinha visto em decisão de desembargador tanta veemência. Vanderlei destruiu provas importantes, procurou comprar testemunhas, bem como demonstrou narcisismo acentuado ao querer, de toda maneira, dar entrevista em rede nacional, prejudicando muito o trabalho policial. Ou seja, a polícia diz que o Vanderlei tentou manipular de todas as formas para que a polícia não conseguisse não conseguisse investigar tudo com clareza. deixar de decretar a prisão do acusado é o mesmo que premiá-lo pela atitude nefasta de, além de ceifar a vida de sua companheira, a justiça trata ele, olha, até a justiça, ele se nega a afirmar que a Lucilene tinha caso com ele, mas o próprio juiz diz, de sua companheira, pela primeira vez, eu vejo a justiça tratando a Lucilene como companheira oficial do Vanderlei. Esconder e mutilar o corpo, essa é uma outra informação nova, eu não sabia que o corpo havia sido mutilado, visando sua impunidade. A não decretação de sua prisão feriu o escopo social da jurisdição ao passar a mensagem à população que tal comportamento deve ser tolerado. Boa! Esse desembargador matou a pau com tantos indícios contra esse homem, com o delegado certo de que Vanderlei seria o culpado, com provas e mais provas, com entrevistas que mostram, de acordo com a própria polícia, uma situação de narcisismo para tentar esconder a verdade. O juiz disse, se não prender esse homem, nós não mostraremos à população que nesse país a justiça existe. Olha só que desembargador fantástico, eu acho que é isso mesmo. Tem que mostrar que no Brasil a que se faz a que se paga. Você não prender um homem depois de encontrar o corpo da pessoa, não é uma prova ou duas provas, são trocentas provas. Só dá a sensação, a certeza da impunidade. Aí o juiz diz também que o feminicídio em voga gerou imensa repercussão na sociedade. Uma breve pesquisa no Google sobre o caso Lucilene aponta 21 mil resultados de notícias e vídeos. A não decretação da prisão do acusado abala de forma irreparável a credibilidade do poder judiciário. É o que eu disse também aqui no programa de anteontem. Se a justiça não decretar a prisão vai cair em descrédito com a população.